PSD, São Paulo. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, suba essa tribuna para tratar do projeto de lei 2839-2011 de minha autoria que acaba de ser aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Quero agradecer aqui os integrantes dessa comissão que compreenderam bem a importância desse projeto. Aliás, aproveito também para agradecer os parlamentares da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado que da mesma forma já haviam entendido a relevância dessa proposta. Como acredito e espero que haja consenso sobre esse projeto entre os nobres parlamentares, faço desde já um apelo às senhoras e senhores senadores. Olhem com a devida atenção esse projeto que visa acelerar o julgamento dos casos de crimes hediondos. Essa proposta tem o intuito de garantir justiça às pessoas vítimas de violência e seus familiares. Aseguro isso com base na minha experiência. Afinal, sou a mãe e também vítima de violência, meu filho Ivisota, que foi brutalmente assassinado. Desde então, lá se vão 16 anos da perda lamentável do meu querido filho. Tenho militado junto aos movimentos de justiça e paz desse país. E eu mesma só consegui descansar e retomar a minha vida quando os criminosos do meu filho foram julgados e condenados. Mas até então, a minha família e eu passamos momentos muito ruins devido à demora da nossa justiça em punir os assassinos do meu querido filho. Minhas senhoras e meus senhores, faço aqui com conhecimento de causa. Acelerar o julgamento para quem tem cometido algum crime hediondo é uma forma de amenizar a dor e sofrimento e a revolta que domina as famílias dessas vítimas. Significa impedir que a impunidade prevaleça numa situação dessa. Temos de dar um basta final a essa violência. Muito obrigada. 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 Obrigada.